E aí galera, eu sou o Dinho e está no ar a nossa agenda cultural, trazendo as nossas dicas e indicações para vocês. Eu vou começar com uma estreia que acontece daqui a pouquinho, mas eu vou deixar ele trazer o recado para vocês. Eduardo Sterblich, isso aí. Eu queria falar para o pessoal de São Paulo que meu talk show está chegando aí, pela primeira vez em São Paulo, na Rua Augusta, ali no Teatro Procópio Ferreira, que é um absurdo de maravilhoso. Eduardo Sterblich, sensacional, é comédia garantida, então vale conferir essa grande estreia. E está rolando o MIT Mostra Internacional de Teatro aqui de São Paulo. Ela começou lá no dia 14 do 3, mas vai até o dia 24 do 3, então dá tempo de você conferir aí a programação. Vou deixar o site aqui na tela e também na descrição, então confere lá, corre, que ainda dá para aproveitar o MIT São Paulo. E no dia 24 do 3, vai ter um grande lançamento lá na Livraria da Vila, do nosso querido Nathalie e Rodrigo Kennan. Te convidando aí para o lançamento desse livro, onde será uma tarde de autógrafos no dia 24 do 3, na Livraria da Vila. Então não perca, não deixa de conferir, é sensacional. E continuando com as nossas dicas, convido ela, Bia Hans-Taler. Diz aí, Bia, o que você preparou e o que você trouxe para a gente de indicação essa semana. E aí, mais uma agenda, as novidades continuam aí a mil por hora. Eu começo indicando para vocês um espetáculo que me deixou assim, de queixo caído. Merlin e Arthur, no Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro. É a direção do Guilherme Garcia Leme. Tem o Paulo Mosca no papel de Arthur e a Vera Holtz no papel de Merlin. A Vera Holtz participa do espetáculo em projeções espetaculares. São umas projeções muito bem feitas. É um espetáculo interessantíssimo. Todo mundo no elenco, muito bem escolhido. Assim, um elenco de primeiríssima qualidade. É um espetáculo encantador, assim, que leva a plateia ao delírio mesmo. É uma coisa, assim, de uma catarse coletiva. É um musical e as músicas são do Raul Seixas. Então, é um repertório que todo mundo conhece, todo mundo tem aí nessa memória popular e que está muito bem encaixado com o texto, com a proposta. Está lindíssimo. Eu nem sabia que o Paulinho Mosca é ator. O Paulinho Mosca arrasa no palco. Todo mundo está muito bem. Todos eles, sem exceção do... Todos, todos. Todas as gerações que estão ali. Tudo. Está muito interessante. Se você puder, vai lá no Teatro Riachuelo. Vai ficar até maio em cartaz. Estreou agora, nesse fim de semana, no Rio de Janeiro, ali pertinho da Cinelândia. Metrô Cinelândia, tá bom? Vale a pena. É um espetáculo assim que você sai extasiado. Tem também Neymar do Grosso, rolando lá em São José dos Campos, no dia 23 agora, 23 de março. Depois ele vem para São Paulo, no Tom Brasil, nos dias 29, 30 e 31. Também lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, no Sesc Copacabana, lá no Teatro de Arena. Teatro super interessante, super gostoso. Está rolando o espetáculo O Preço. Em curtíssima temporada, vai até 31 de março. Texto do Arthur Miller, com tradução do Tiago Russo. É um caralho super estudioso de Arthur Miller, o Tiago. É direção do Gustavo Passo. Com o Romulo Estrela, com o Heron Cordeiro e com a Luciana Fávaro e com o Glaucio Gomes. De quinta a domingo, vai até 31 de março. Corre lá para assistir, dá tempo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É espetáculo e é peção. O aniversário de Jean-Lucas, estreando agora no dia 3 de abril. Texto de direção do nosso queridíssimo, queridaço, Dana Kagawa. Super talentoso. No Teatro Sérgio Cardoso, com a companhia aí do Dan. Dan é de tirar o fôlego também. Dan é para te incomodar, assim, os espetáculos que ele faz, as propostas que ele traz. É bem interessante. Livraria Cultura abre agora, dia 6 e 7 de abril, o festival Viva a Cultura. São dois dias com mais de 20 horas de programação. Tem programações pagas e gratuitas. Você fica atento ao site da Livraria Cultura, o Teatro Eva Harris, para acompanhar a programação. Tenho certeza que, assim, tem coisas boas e você não vai se arrepender. Meu Destino é Ser Estar chegou em São Paulo. Um musical super bem falado, está super bem comentado. Teatro Frecaneca, curta temporada. A Ponte continua em cartaz lá no Centro Cultural Banco do Brasil, até dia 25 de março. Billy Elliot, outro musical, está ali no Teatro Alfa, aquele teatrão ali na Marginal, pertinho ali do complexo do Hotel Transamérica. Teatro super interessante. Billy Elliot, um cartaz lá. Cole Porter, no Rio de Janeiro. Cole Porter, ele nunca disse que me amava. Também assisti nesse final de semana no Teatro NET, o espetáculo do Miller e Botelho. Retornando aí para a cena, é um espetáculo que eles já tinham montado há mais de, bem mais de uma década, quase duas décadas atrás. E vem aí, super interessante. As atrizes, todas elas estão em espetáculo. Comentei até que me soa, assim, um painel de talentos. Todas elas têm o seu momento solo, o seu espaço para mostrar aí tudo aquilo que tem para oferecer para a gente. É muita coisa. E é um espetáculo que tem um humor muito sofisticado. Tem a participação do próprio Botelho na voz gravada do Cole Porter, interagindo com as atrizes em palco. Então é um espetáculo muito bonito. Eu gostei muito. Está lá em cartaz no Teatro NET, no Rio de Janeiro. Tom na Fazenda, um espetáculo que eu já tinha visto no Rio, está aqui em São Paulo agora, no Sesc Santo Amaro, até dia 14 de abril. Tom na Fazenda é um espetáculo daqueles, assim, essenciais para os dias de hoje. É chocante. Ele te move, te leva para um lugar. Assim, quando o espetáculo acaba, as pessoas demoram um pouco para sair do lugar. É um espetáculo muito impactante, muito forte e muito bem apresentado. E por isso ele dá conta de provocar essa reação que é a não-reação da plateia na hora que aquele espetáculo acaba. A única coisa que você consegue ver são as pessoas chorando. O espetáculo daqueles, assim, muito bom e muito atual e muito importante de ser encenado agora, num momento ultraconservador aí que a gente vive. E Pretinho da Serrinha, já tenho falado aqui, convidando Maria Rita, que inclusive dirige o show, lançando o CD Som de Madureira na Casa Natura no dia 28, agora também, 28 de março. São essas as minhas indicações. Mais uma, aliás, Gota d'Água Preta, no Centro Cultural São Paulo, até agora, final de semana, dia 24 de março. Corre que ainda dá tempo. Tom viu, gostou muito e indica pra vocês também. Eu não tive tempo de ver ainda, mas é um espetáculo e tanto. Gota d'Água Preta, Centro Cultural São Paulo. Vamos lá? E obrigado pelas indicações. Eu vou voltar lá na sua indicação de Merlin e Arthur, que eu quero conferir, porque parece espetacular. E outra como indicação a série Love, Death and Robots, do Netflix, que estreou recentemente. E é uma série bastante provocativa. Tem ali um quê de surrealismo, de futurismo. Pra você que curte aí um programa um pouco mais nerd e com roteiros espetaculares, são 18 episódios. Os episódios são independentes, embora sigam uma mesma linha narrativa, mas são totalmente independentes. Então vale conferir. É uma série espetacular. Maravilhosa. E a nossa agenda da semana fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Nos vemos aqui durante a programação do canal Diversão e Arte. E aproveitem as nossas dicas. Se inscreva aqui no canal e não perca a nossa programação. Até já. E aí E aí E aí Obrigado.